A fórmula naturalista, evolucionista para a origem do universo é ninguém vezes nada é igual a tudo. A concepção que muitos defendem aí fora, e nós temos visto isso entrar em muitas faculdades, principalmente jovens evangélicos, sendo bombardeados com essa ideia, é que não existe o Criador, não houve um projeto ou um propósito maior vindo de uma origem divina, tudo o que vemos simplesmente emergiu e se desenvolveu simplesmente por obra do acaso, do nada, o lugar de Deus como Criador, o evolucionista, o ateu, tem colocado o acaso, a pura sorte, acidente, casualidade, coincidência. Na concepção destes homens, o acaso é o verdadeiro Criador. Sendo assim, a única filosofia de vida que funciona para um evolucionista ou para um ateu, por exemplo, é aquilo que nós chamamos de niilismo, que é uma filosofia que diz que tudo é totalmente sem significado, sem lógica, sem razão. Logo, essa vida é tudo o que nós temos. Não existe Deus que nos fez, não existe Deus que nos conhece, não existe um Deus que na pessoa de Jesus Cristo veio aqui por nós, não existe um Deus que nos conforta e quando morrermos não tem um Deus para nos receber, só existe esta vida. O aqui e agora é tudo, é tudo o que há, pois você vem do nada e de ninguém, você está aqui para não cumprir, para cumprir propósito nenhum. Agora parem para pensar que é nisto, é nisto que muitas pessoas têm fundamentado suas vidas. É em cima deste tipo de pensamento, deste tipo de ideologia, de teoria, que muitos têm edificado suas vidas. E este pensamento e este fundamento de vida inevitavelmente leva ao seguinte. Quando a sua vida está sofrida, quando você está lutando, quando você está machucado, fisicamente mal, foi diagnosticado com câncer, quando o seu casamento é uma bagunça, quando os seus filhos são horríveis, quando o seu chefe te demite, quando você está emocionalmente acabado, você não tem para onde correr. Você é simplesmente uma pessoa sofrida e a vida na terra é simplesmente difícil e complicada para você. Simplesmente não existe ninguém soberano e absoluto a quem recorrer, porque você veio do nada e de ninguém e nada e ninguém poderá ajudá-lo, socorrê-lo, salvá-lo. Se você está machucado ou sofrendo, não existe ninguém maior do que você para ajudá-lo, resgatá-lo, confortá-lo. E quando você morrer, não tem nada esperando você. Você consegue vislumbrar o desespero de quem fundamenta a sua vida na negação da existência de Deus. Porque é isso. Essa ideia de negar a existência de Deus, simplesmente leva o ser humano a lançar-se ao desespero absoluto. E o resultado disto é que esta pessoa irá procurar outra coisa para ajudá-lo. Neste momento, essa pessoa será levada, às vezes, para automedicação, drogas, álcool, sexo, pornografia, compras, violência, entretenimento e por aí vai. Para muitos, restam apenas o suicídio. Apenas o suicídio. Pois se não há Deus para me julgar, pois se não há um Deus para me ajudar e quando eu morrer não há consequências para isso, por que não acabar logo com a minha existência? De fato, negar a existência de Deus é lançar-se no mais profundo desespero. Pois negar a existência de Deus implica não saber de onde viemos, onde estamos e muito menos para onde estamos caminhando. Negar a existência de Deus é nada entender sobre o mundo, sobre a vida ou sobre qualquer outra obra da criação de Deus. James Parker afirma que, para aqueles que negam a Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele é algo decepcionante e desagradável. A pergunta que temos que fazer é, em que temos fundamentado a nossa fé? É de fato, neste Deus criador, porque se não for, em Deus, o que está reservado para mim e para você é simplesmente lançar-se ao desespero absoluto. Obrigado. 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 Obrigado.